oi 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 meu áudio estourou a Turma da Epicface É, é um grupo que a gente encontrou, tipo ADR, o Spray, o Break the Coffee, ADR, presente, e nele contém eu, o L, eu, o S, o L, o olho e o barreto, e o... Que? Não, peraí, contém eu que sou o líder, você que é o S, o L e o barreto, que? Eu sou o líder? É, o olho é o líder, galera, eu e o L somos os semilíderes, e o barreto é nada, não tem semilíder, não tem semilíder, é, o olho que é o líder que ele inventou, então galera, vídeo bem curtinho de um minuto, espero que você tenha gostado, como se fala gente, falow!